Pessoal, tudo bem, gente, com vocês? Iniciando mais um vídeo agora bem cedo pra vocês, viu? Então, acordando bem cedo, sempre que tô acordando bem cedo, né? Mostrando pra vocês, assim, a realidade. Tem muitas mulheres que eu sei que fazem isso, né? E eu sou uma delas, que acordam bem cedo também. Muitas saem pra ir trabalhar fora, né? Organizar a casa, almoço. E é o que eu vou fazer hoje. Hoje é dia de estudos, saí pra cidade. O Adriano já tá ali, tirando leite, tá no curral. As lâmpadas dos postos ainda estão acesas. Elas só apagam quando o dia amanhece mesmo, tá claro. E tá assim aqui, olha. Então, eu vou iniciar aqui dentro de casa. Vou fazer o café da manhã, que quando eu saio, eu deixo pronto. Acordo ainda mais cedo, né? Quando eu tenho que sair. Porque quando eu tô em casa, eu faço, só que mais tranquila. Tô no curral com o Adriano, faço um acordeiro de casa, volto. E quando eu saio, não assim. Quando eu saio pra os estudos, pra o dia de planejamento, de formação. Acordo ainda mais cedo. Olha, pessoal, iniciando aqui pelo almoço. Demora mais. Vamos começar com o arroz. Vamos fazer o arroz refogado na cenoura. Aqui, eu tô refogando a cenoura, a cebola e o alho. Olha, pessoal, eu gosto de usar esse arroz branco. Ele é mais branquinho, mais quebradinho, né? Diferente do parbolizado. É um arroz friozinha mais rápido. Eu acho mais saboroso também. Olha como já está. Já coloquei o sal. Gosto de colocar água ferventa. Então, já coloquei, já tá fervendo, olha. Porque já adianta o cozimento, né? E aqui, eu gosto de colocar uma batatinha também. Quando eu faço a rojaci na cenoura. Olha, pessoal, vou cozinhar a carne também. Carne de boi e de chacudida. Aqui, já cortei as verduras. Aqui, eu coloco tomate, pimentão, coentro, cebola e alho. É a base daqui. Aqui, a gente não sai do culminho e já vem com a pimenta do reino. Muita gente não gosta, né? Mas, nordestino. Aqui, eu coloco na carne também. O culminho. Coloral. Vinagre. Vou colocar o sal, que eu guardo ela sem o sal, para congelar. E agora, pessoal, vai para o fogo, para tomar os temperos, como a gente fala aqui, pegar os temperos. Depois, eu entro com um pouquinho d'água, com os legumes, e coloco a pressão. E agora, vou colocar o sundiço. Olha, pessoal, o que eu gosto de fazer com o leite? Esse leite aqui, ele fica semidesnatado, né? Então, eu pego ele, coloco na geladeira e aí, olha, toda a nata dele junta aqui em cima. E essa nata, a gente tira pra fazer alguma coisa que você quiser, pra fazer manteiga. Eu tô achando uma colher, vou achar. Pra fazer manteiga, fazer bolo, eu já tenho tudo isso aqui no meu canal. Olha só a nata, como fica grossa, ó. Isso aqui é uma delícia. Olha, a nata junta todinha aqui em cima. Então, toda a gordura do leite tá aqui. Então, o leite, ele já fica um leite mais magro. Pra você poder consumir. E aí Vamos lá. Olha pessoal, já estou pronta, mas vou tomar um cafezinho antes de sair. Mas aqui já deixei, não um cafezinho, só um café mesmo com bolacha, com pão, cuscuz já está pronto, que é para a Adriana. O queijo, leite, ovos e queijo. O queijo derreteu hoje. E o almoço também aqui já está pronto. O arroz. Feijão, esse feijão só esquentei que foi de ontem, já adiantou bastante. Não, às vezes eu cozinho ela à noite. E a carne, olha como ficou. Quando eu estivesse atrasada, eu comecei a carne com cuscuz agora. Eita, que delícia. Mas não dá tempo. Olha pessoal, eu vou sair igual com a Adriana. Dona Maria varrendo o terreiro, mas já se sentou ali, olha. Varrendo o terreiro cansa, viu? Ela está varrendo aqui. Adriana vai levar o leite. Hoje eu vou sair igual com ele. Esse leite aqui que eu estou levando é para uma colega minha. Para uma amiga. O pai dela gosta muito de leite, já é um senhorzinho. Então eu vou levar para ela. Amarrar aqui, bem amarrada aqui, que é para... Para ele comer com cuscuz com leite. Olha Adriana, e dá outra vez que eu levei. A garrafa chegou já caindo. E foi. A sorte, menina. Chegou pendurada, só se não caiu. É bem amarrada, viu? Hora do lanche. Olha, olha. Olha, hoje tem mais gente aqui, olha. Turma boa, animada. Cadê a Dayane para aparecer? Olha, Adjane. Esse ventilador está aparecendo uma vianda. Um barulho. Um lanche maravilhoso aqui, olha. Que as meninas prepararam. É um risoto para... Olha, que delícia. Mariana, eu quero um pedaço. Você pegou um pedaço do meu. Olha que lindo, pessoal. Presente da Páscoa da gente, Cida. Olha. O meu não vai lá. Mas é a mesma coisa que tem dentro. Chocolate. Mas como é que eu vou botar o vestido do meu. Ei, tu quer isso, França? Que lindo. Esse aqui é para os alunos. Esse aqui é para a gente. Olha, pessoal. Presente da diretora Luciléia. Cheguei, pessoal. Graças a Deus. Tudo em paz. A gente vai e volta. Chega em paz. Muitos livramentos a gente tem no caminho. Com o anjo da guarda nos acompanhando sempre. Com Jesus na frente. Nossa Senhora, e tudo dá certo. Cheguei doze e meia. Me atrasei hoje. Ainda passei lá na prefeitura para resolver. Umas papeladas. Minha que estava com umas pendências. Mas deu certo. Graças a Deus. E a Artuzinho já chegou da escola. Já almoçou. Já, Arthur? Já. A vó colocou o almoço? Foi o pai. Foi o pai que colocou? Ah, está certo. Olha, ficou roupa aqui para dobrar. Olha, Arthur, o que eu ganhei. Vem olhar. Esse é do professor, do aluno. Está aqui. Agora o aluno, o professor se encarrega de fazer uma embalagem bonitinha, né? Para não entregar assim. Eles entregam, mas aí o professor faz uma embalagem bonitinha e entrega o aluno. Olha, Arthur. Colocar na geladeira. Está derretendo tudo. Olha. Olha o que é que tem. Isso é para a gente, né, Arthur? É. E a Adriana está descansando, né, Arthur? É. Está vendo uma soneca ali? Está. Também está quente hoje, viu? Acorda de manhãzinha, depois que almoça. Demorei um pouquinho, agora que eu vou almoçar. Só que também eu não estou com muita fome. Depois daquele lanche reforçado, né, que a gente que eu mostrei lá, estava delicioso. Vou comer um pouquinho de arroz. Arroz de novo. Mas aí eu não quero peijão, não estou contada com o peijão. Começou um pouquinho. Começou a carne. Almoçou bem, Arthur? Almoçei. Carne, legumes e suco de maracujá. Almoçar. E de sobremesa, pessoal, olha, açaí. Olha, esse açaí a gente vai tomar assim, né, Arthur? Não vou botar banana, nem comendoçado, nada, não. Vamos tomar ele assim, porque é um açaí também que já vem pronto, já vem com banana, já vem com guaraná. Ele, hein? Bem gostoso. Mas às vezes acho que tu pede para colocar leite em pó, banana. Né, Arthur? É. Tá quente, viu? E tá truvejando. Brincar vai chover. Parou parando. Pessoal, então vou encerrar aqui, viu? Um cheiro pra todo mundo. Mostrei um pouquinho desse dia pra vocês, dessa rotina minha. Né? Um cheiro, viu? Pra todo mundo. E todos fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser, viu? Tchau. Tchau. Tchau.